Rapaziada, tá começando mais um videozinho aqui, rapaziada, é o seguinte, tô indo lá cortar o meu cabeleiro aqui, né, minha cabeleira aqui, que tá meio feia, e acho que vou aproveitar no caminho de volta, talvez eu vou dar uma passada na Apgarage, eu queria filmar, na verdade, rapaziada, tem um R7 jogado na rua, eu queria voltar com esse quadro de abandonado, sabe, o problema é que eu fico com medo de descer e gravar e acabar dando ruim pra mim, tá entendendo? Então é meio que, eu fico meio ressentido com isso aí, porque aqui no Japão se a gente acaba invadindo o terreno alheio, vai dar um rolo, rapaziada, o céu é perigoso até ir preso, então eu vou ver se no caminho desse daí eu consigo dar uma passadinha ali no RX-7 ali, gravar ele ali, que tá jogado fora ali, já tá há muitos anos ali, tudo enferrujado até o carro, mas é o RX-7 do novo, não é o Savannah, é o RX mesmo, que tem o RC e o RX, né, não, esse aí é o RX-7 mesmo, vou dar uma passadinha lá, vou tentar gravar, e aí vamos que vamos, rapaziada, já deixa aquele likezão maroto no videozão aí, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, e bora pro vídeo, talvez de lá eu vou dar uma passada lá pro garagem, não sei ainda, então sai seguindo o videozão aí, vai ser um vlogzão meio que mix de tudo aí, bora que bora, vamos que vamos, vai! Agora eu coloquei o meu telhão aqui já, tô todo de preto, parecendo até que eu tô de pijama, fechar aqui e partiu, rapaziada, vamos embora, mano, tá lembrando vocês que hoje eu não vou de um tiroco, a gente vai de vago em ar, dia de semana assim, eu até vou e volto trabalhar, mas quando tem correria do dia a dia, eu pego a vago em ar, que a vago em ar como é toda original, não tem roda pra fora, não tem escapamento baruleto, não tem problema nenhum, com que vamos, bora lá, já peguei, só pegar aqui, bora, ah rapaziada, não peguei a chave do carro, eita nóis! Só eu mesmo, pra sair e não pegar a chave do carro, e deixo a chave da vago em ar aqui, na entrada aí, entrada de casa aí, eita nóis, olha esse carizão, brabíssimo, foto do WK, e esse aqui é meu vô, cara, polícia federal, já morreu, velho Paulo Borges, rapaziada, é isso aí, com que vamos, voa por parte de pai, ele é brasileiro, tá rapaziada, não é japonês não, vamos lá, vamos lá, aqui vai ser um vlogzão, um negócio mais diferente, quem não assistiu, o Wills aí, meu Wills do Instagram, codificando essa chave aqui pro carro, assiste aí rapaziada, ó, ó, a chave funcionando agora pro carro, é keyless, tá, essa vago em ar aqui, o modelo dela é keyless, não precisa de chave pra ligar, eu deixo aqui ó, eu entro pro lado ao contrário, porque o Sky fica apertado ali ó, vamos sentando com a chave aqui, não precisa nem tá com a chave na mão, coloca a chave aqui, ele já vai acusar ali, e já era papai, vamos que vamos, tô doido pra trocar esse som aqui ó, quero colocar um som de verdade, tem que comprar esse painel aqui, esse painel eu acho, até tem barato, falando isso a galera do Japão, o galera que tiver uma vago em ar pra jogar fora aqui, esse painel quer vender baratinho hein, painel que, não esse painel igual, é o painel desse modelo aqui digital assim, só que dá pra colocar o som doidinho aqui em cima, tô querendo trocar esse som aí, esse som não tá funcionando o CD, não sei porquê, sei lá também, vai saber né, vai ver que nem usa direito o CD, por isso que não funciona o CD, tá, vamos que vamos, vamo lá rapaziada, vamo lá, eita, eu saí pra cá, mas eu vou virar pra lá, que doideira véi, só eu mesmo, e as batidas, e as batidas de Cuiabá, Eita que vista bonita das montanhas rapaziada, aí amanasche véio hein, Eita ré entrando他們 vemos com muita Operacion de um Person Rose, aí é montanha no negócio inteiro em volta da cidade inteira é montanha mas, ali acho que aqui não tem montanha mais tem montanha e tá coberto com a nuvem ali mas é montanhanoso, também ali ó, aí as montanhas mais altas ali tem Nagano, já tá cozido, É tudo nevada. Isso aí, o que é, mano? O dia tá bonito hoje. Aqui é uma piscina coberta. Tem aula de piscina aqui também, ó. Isso aqui, mano. Tinha um carro jogado aqui uns tempos atrás, mas já não dá mais, ó. Tava jogado aqui uma cara aqui, com glória. Aquela casa ali, estilo tradicional, zona japonesa. Em cima é menor que embaixo, tá vendo? Vocês conseguem ver? Tem um hotel ali, açaí, recente. Tipo, mano. Bora. Aquele carro ali jogado ali, ó. Aquele ali tá só os pedaços já. Aqui mais pra frente também tem um MRS, MR2 antigo. E um, acho que um outro carro. Só que bem aqui tem um comando a polícia aqui, rapaziada. Mais pra frente, aí complica a vida nossa, né? Eu vou ver se eu consigo gravar lá. Não parar, mas eu vou passar bem devagarzinho pra eu gravar pra vocês. Aqui tem um comando a polícia, eu vou parar de gravar. Senão vai acabar dando muito pra mim, né? Olha, tem umas casas aqui velhas pra Cacilda, né, mano? Eu acho que eu passei já o lugar, hein, velho? Que tava os carros jogados, rapaziada. Ah, já era, perdi. Perdi, velho. Deve ter ficado mais pra trás. Não tá pra cá não, tá mais lá pra trás, lá. É isso aí, vamos queimar, vamos tocar. Aqui é uma concessionária da Honda. Vendo os carrinhos aqui, tudo quadradinho, cara. Japão aqui. E ali, rapaziada, é uma concessionária. Não é a concessionária, mas uma loja que mexe especializada com BMW, cara. Muito da hora essa loja aí. Será que não vai dar tempo de eu parar lá perto, lá? Os caras só mexem com BMW, cara. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tá vendo aí? Vou tentar chegar um pouco mais perto. Agora vai dar tempo de eu passar um semáforo e fechar. Olha, eles são especializados com um BMW importado, sei lá. E bastante carro, ó. As BMW. Olha essa BMW azul, que louca, velho. Olha. Loucura, mano. Casa desse cara aqui, velho. Tem vários carros. Porsche. Alfa Romeo. Tem 180 ali também, você viu? É uma casa que dava pra gravar, velho. Mas tá ligado. É casa dos outros. Não dá pra gravar. Chegamos no salão aqui. Cortar aquele cabelo. O cara parou o carro atravessado ali pra poder pegar o velho. Dois mil anos depois. E aí, rapaziada. Se liga o corte do cabelo do papai. Ficou da hora, não? Vamos lá, rapaziada. Vamos dar uma passadinha ali no R7. Vou mostrar pra vocês agora. E, mano, vim no McDonald's. O que que comi aqui? Tava com o Diet aí, parceiro lá. E é isso aí, mano. Tamo junto. Vamos lá. Eu chego aqui no McDonald's de Minami Alps. Ah, eu vou dar uma passadinha ali no coelhinho ali, cara. Pra ver uma roupa pro Joe. Pro Quento, na verdade. Olha, já falou que é uma roupa branca, inteira branca. Pra poder ir na creche. Vou gravar isso aqui também pra vocês. Olha lá, a loja do coelhinho ali, ó. Aqui ele tem um coelhinho ali. Nessa loja aí. Bora lá. Nessa lojinha aqui, bora. E essa aqui é roupa pra criança, rapaziada. Vou procurar ver se acha alguma coisa aqui. Aqui, mano. Tem roupinha de tudo quanto é tipo aqui, ó. Preciso comprar uma roupa tipo... É uma branca. Essa aqui é pra menina, né? Aqui pra cá tem calça, ó. Que da hora. E os preços são tudo baratinho, cara. Tudo baratinho. Meia, horas meia. Que da hora, ó. Minions. Patrulha canina. Vou procurar. Tem sapatinho. Olha aí. Hoje, como não está de boa. À noite tem que trabalhar ainda. Mas é isso aí. Vamos lá, rapaziada. Vamos procurar aqui. Esse vídeo vai ser um vídeo totalmente diferente, rapaziada. Estão acostumados a ver carro aqui. Olha aí. É um vlogzão brabíssimo. Pode ser uma roupinha assim, ó. Que da hora, ó. Sem. Mas é muito fininha. Mas já falou que é um pouco mais grossa, né? Aqui tem as partes dos brinquedinhos, ó. É uma barmanha. Bastante brinquedinho. Comprei um desse aqui pro filho do Ti. Mandei pra ele. Um pano de fralda aqui, rapaziada. Eita, nós. Fralda pra caramba, velho. Vamos dar pra olhar do Giorgio aqui, né? O Giorgio é isso aqui, ó. Do Kento. Não tá caro, não. Vamos ver pra cá se acha alguma coisa. Se liga, eu comprei esse aqui e vou descosturar essa mantoquinha aqui. E aí vai que vai. Acho que dá fácil pra descosturar. Bom, rapaziada. Falei que eu ia gravar o G7 e vim gravar, ó. Tá lá, ó. Ó o bichão aí. Jogado. Será que dá pra mim parar em algum lugar? Só pra gravar rapidão. Tá ligado? Bem rapidão mesmo. Essa loja aqui, ó. Tem os carros todos abandonados aqui também, parece, velho. Tá largado aqui, ó. Vamos lá. Tá pendendo do murcho, velho. Eu não vou dar a volta aqui e vou tentar parar lá, cara. Sei lá. Rapidão só pra dar uma gravada rapidinho, velho. Olha isso, rapaziada. G7. Largado, velho. Vou enfiar aqui. Vai encher de picão minha roupa. Mas é pra mostrar pra vocês. Aqui atrás a roda tá envergada, ó. Tá vendo? Por isso que tá jogado aqui. Mas olha, é manual, velho. A roda de trás aqui, ó. Tá. Bateu, ó. Tá vendo? Como que tá? Mas, mano, esse carro já tem anos aqui, velho. Anos e anos, velho. Olha isso, rapaziada. Caraca, mano. Olha aí. Isso aqui, se não me engano, é do modelo Coke já, ó. Jesus, velho. Painelzinho branco. Tá louco, velho. Vamos embora, rapaziada. Era só isso aqui que eu queria mostrar mesmo pra vocês aí, ó. Liga nessas baratinhas que tem aqui, ó. Tem uma de corrida aqui, velho. Só porque eu tô gravando, não vai tá hoje aqui. Esse aqui, esses carros que tá aí, fica ali embaixo daquela casa, daquele cara lá. Eu também gravei uma vez aqui, tem uns carros jogados. Jogado também não. Eu falo jogado, rapaziada, mas não tá. Tá aqui atrás, aqui, ó. No fundinho aqui. Lá no fundão lá, tem uns carros lá, velho. Lá no fundão lá. Olha o Skyline lá. Vamos embora pra casa. Que eu tô passando de novo em frente ao meu salão de cabeleireiro, que eu tava cortando cabelo. Ó lá, salão ali. Aquele rolezinho. E aqui tá a casa do cara aqui, ó. Só os carangos, velho. Ó, casa dele. É uma alfa ali. 180, ó lá, levinha. Walsh. E aí, eu vou embora, velho. Olha essa cena, papai. Puta merda. Olha isso. Coisa linda, hein. No trânsito também tá coisa linda aqui pra mim, aqui. Aqui também tem uns carrinhos aqui, ó. Um urquinho ali. Esse é um cedro. Aqui tem um leopardo aqui, ó. Mais aqui uns aqui. Aqui, mano. Deve ser dessa oficina aqui, mano. Aqueles carros, velho. Com certeza, deve ser. Bom, então é isso aí, rapaziada. Encerrando mais um videozinho por aqui. Tô aqui no escuro aqui. Vim pra clínica. Nem dormi ainda aqui, porque eu quento tava ruim. Fui buscar ele na creche. E, mano, é isso aí, mano. Deixa aquele likezão maroto no videozão aí. Nem sei se tá claro aí. É o vídeo, rapaziada. Tô de frente pro Fuji aqui. Depois eu vou filmar essa... Essa visão aqui pra vocês aqui. Pra encerrar o videozão. Já deixa aquele likezão maroto no videozão aí, rapaziada. Compartilha esse video. Tamo junto. Se inscreva no canal. E até o próximo video, mano. Fechou? E essa aqui é a visão minha, rapaziada. Vou encerrar esse videozão pra vocês aí. Fechou? O de Santa aí. Nós de rolé de Baratex, né? Vagão no ar, igual o de eu fala. É isso aí. Fechou? Fechou?